Primeiro dia do meu irmão fazendo birra Que eu não comprei o Istanbul Pass pra ele ir Ó, tava aqui com o meu açaí Meu irmão descobriu que lançou o Istanbul Pass Hoje, e eu não comprei pra ele ir Ele não para de fazer birra, mano E eu não vou comprar hoje, porque eu tô gripado Mas olha lá, param de falar comigo porque eu não comprei Fazer o quê, né? Tá aqui? Comprei Comprei Comprei, minha mão Sem nada Por que você tá bravo comigo? Sabe por quê? Porque eu cheguei da aula Fala alto Ninguém tava brincando comigo Mas eu brinco com você, pode deixar, ó Eu sei por que o Istanbul Pest Ah, então você tá fazendo drama Só pra eu comprar o Istanbul Pest, né? Isso não! Ó, o Davi tá de caixa em celular E ele só pode jogar final de semana E hoje tamo dia de semana Ela vai, não deixa ele jogar dia de semana, vai Porque ele tava muito viciado Fala lá, ficou bravo comigo de novo Rapaziada, ó E não faz isso que estamos abaixo Já estamos num novo dia O Davi continua pedindo esse trem de estandropia Eu não vou te dar Mas só pode, tá atrapalhando Vai comprar? Amanhã eu compro, amanhã eu compro Pro Vitor, amanhã então Pro Vitor, amanhã de dedão Amanhã então, combinado? Amanhã de manhã? Não, não Hoje, hoje, hoje Rapaziada, mal sabe dele que nem amanhã eu vou comprar Não, não tá atrás de mim Brigadeiro, brincadeiro, amanhã de manhã Eu vou esconder Vou esconder Vai ficar peso Então eu não vou te comprar estambulpés nunca Eu não vou te trancar É isso, rapaziada, ó Volta aqui quando o Davi pedir estambulpés No próximo dia Até mais Rapaziada, ó Novo dia Acabei de acordar E já vi que o Davi não tá na cama dele Vamos lá editar ele mais um pouquinho Que ele tava pedindo o passo até ontem de noite Agora vamos ver se ele lembra do passo ainda Óbvio que eu vou falar que eu não vou comprar Mas vamos lá pra cima Achamos ele E ele tá vendo o vídeo do melhor, tá? Olha o que que ele tá vendo o vídeo Compra, compra, compra Compra, compra Combinou, dividir o homem Vida, vida Agora, hoje Vida Por que que você quer hoje? Porque você combinou ontem de mentir Você já viu aquela voz assim, ó Ah, 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 ah Eu não vou comprar Brincadeira, brincadeira, brincadeira Então é o seguinte Se você quer o passo do... Do... Como é que é? Estambulpés Então é o seguinte, Davi Se você quer o estambulpés Eu te desafio a ganhar o Divino X1 Se você ganhar o Divino X1 Você tem o estambulpés Fechado? E as regras? Não vou cobrir as regras Não vale rasteira nem soco Nem soco eu tenho E olha que eu já comprei um milhão de gemas pra ele E ele não consegue o soco ainda É nudo Não Fechado, fechado Fechado, então Rapaziada, ó Já estamos aqui preparados pra jogar E aí o Davi E a cena vai ser o seguinte Cada um vai poder escolher um mapa Se ganhar duas já acabou E se ir pra melhor de três A gente vai no mapa aleatório Fechou? Vai ser mapa de chito? Bananinha! 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 Ela vai chover Ela vai descer Agora é só Bananinha! Entrei no grupo, Davi Agora não tem mais volta Agora é matar ou morrer, Davi Você vai perder Ah, eu tenho um bananinha Davi, vai perder Posso ir ver? Nossa, esse eu não joguei Nossa, eu vou pular hoje Ah! 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 Ah, vai perder! Ah! Não, não, não Não, eu ganhei uma só São três Ah, eu já ia chorar Ah, não, Davi Não vai chorar Não vai perder, não É, 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 é Vitória! Deu a lógica O melhor é você que ganha O mapa que eu vou escolher Como é que chama aqui Que tem uma barreira? Que barreira? Tem registro? Eu não sei, Jogar, sim Só sei que eu ganhei do Davi toda Fazia, né? É hora da verdade Começou Eu que vou ganhar Ah, meu primeiro estabolvado E aí, escosta um molde, ó Ih, morreu Ih, morreu Ih, morreu Ai, foi pra ser Ai! Ah! 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 Vai perder agora Ah, vou perder Agora é a última perdida Finalíssima Vai perder Uh, uh Vai perder Uh, vai perder Uh, vai perder Uh, vai perder Eu ganhar Eu ganhar Não vou comprar nada Eu ganho Eu ganho Eu nem vou comprar nada Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Ah! Ah! Que mapa horrível, pô! Esse aí é o mapa mais ruim da batida Que isso? Que mapa ruim, mano! Ah, que é isso? O mapa ruim pra mim, né? Ah! Ah, não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é? A gente mannou às vezes Aqui pra mim Ah! Aqui pra mim Tá bom Eu não vouруго- sesame Não aguinho Não aguinho Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Nada mas T塊 Vão Ok. Vamos dar mais uma chance. Se eu ganhar agora, vai valer. Você está ganhando porque você está roubando. Vê se pode. Eu não estou ganhando. Eu estou ganhando. Eu não sei. Eu nunca joguei nisso. Tudo bem. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Como você pula o soco? Eu não sei pular. Ai eu não. Pelo amor de Deus. A Tereza parou. Não valeu. Não valeu. Não vai ter mais soco. Sabe por que vai ter chance? No vídeo do Minecraft, ele morreu um monte de vezes e eu dei chance pra ele. Essa é a última chance. Última. Depois vai ser mais nervoso. Opa, oi. Opa, oi. O mapa ruim em cima. Mas eu errei! Eu errei de vez. Mas agora é a luz, velho. Esse mapa só vai ligar o coração em cima e virar. Agora eu fui dar pra você. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Ih, foi outro. Tá morrendo. Não, como é que jogou esse? Ai! Ai, vixi. Não! Ele empurrou. Não valeu! Não! Não! Tregou! 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 Eu ganhei! O único mapa que eu sabia que eu ganhei. Mas, obviamente, eu vou comprar um celupeço pra gente. Aqui, ele deixou o celular aqui. Bora comprar. Vou comprar esse que vem uns trem bons ainda pra ele. Vou comprar. Vou comprar. Vou fazer a nota. Ih! Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Ele tá chorando. Ele tá fingindo. Deixa eu ver. Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Ah! Ele tá fingindo. Não. Ele tá fingindo. Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Pede like, avisão. Like, like no vídeo. Davi perdeu todas as famílias no Estabal Guys, né, Davi? Não, vou tirar mais! Se esse vídeo bater 20 por um like, você vai ser uma paz e sorteio pra você. Aquela tapinha na câmera que você gosta.